O vídeo é 15 mulheres vs Felca, do canal Paulo Vita Show. Eu sei que nessa semana aqui que o Felca gravou isso aqui, ele foi em todos os lugares, todos os programas possíveis em São Paulo. E gravou um monte de coisa. O que eu cheguei a ver foi o do Groselia Talk, que foi muito engraçado. E depois apareceu o Pablo Marçal lá, sendo que o Felca fez vídeo falando mal do Pablo Marçal. E aí os dois se encontraram, foi bem interessante. Mas enfim, agora vamos ver este daqui. E você que tá no YouTube, já deixa o like, se inscreve e me segue nas redes sociais. É que a Katia falava, ah, me segue lá. O programa de hoje é especial. Trouxemos 15 mulheres e apenas uma pode ser o novo amor na vida dele, Felca. Que reagiu a um dos... Gente, o Felca é muito grande. ... dos nossos vídeos e humildemente solicitou a participação. E hoje ele está aqui. Por que eu não me chamo pra esse programa? Me chamo pra esse programa aí, ó. Canal Paulo Vita. Falem pro Paulo Vita me chamar. Pra mim sempre foi um sonho. Pra ser um bom goleiro tem que ser alto, né? O Cássio aí nunca decepciona. Sim, está num lugar com muitas mulheres. Ou será que decepciona? E eu não tô pra brincadeira, não. Não? Eu tô pra namorar, cara. Eu vim aqui pra... Você tá afim de compromisso sério? Porra! Vou conhecer a mulher da minha vida nesse programa, cara. Então, a primeira rodada vai ser a seguinte. Você vai conhecer 15 mulheres. Só que você tem apenas 7 sims que você pode dar. Pô, sem... Olhou e já... A menina veio, se arrumou toda, botou maquiagem e vai embora pra casa. Olá. Olá, tudo bem? É... Cara... É assim ou não, né? Pô, me sinto... A cara da mulher! Botou maquiagem e vai embora pra casa. Tá? Tá? Ela tá com uma cara de desconfortável, velho. Olá. Olá. Tudo bom? Que situação! Ele assim... Oi. Tudo bom? Oi. Tudo. É... Cara... É... É... Não, né? Pô, me sinto cruel, cara. É, não. Não. É... Tem um espírito aí, viu? Tá? A você, a sua família aí, tá? É você quem foi da sua família, né? Ah, com certeza. É desculpa. Eu tô me sentindo mal, cara. Eu pensei que ia ser uma coisa gostosa, mas acabei me sentindo mal, entendeu? Não, 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 não. Oi. Tudo bem? Tudo bem? O que é seu nome? Laura. Meu nome é Felipe. Você tem quanto de altura? 26. Tô em 95. Tô em 95. Pior que o jeito do Felca. Tá me dando muita vergonha, cara. Tipo, nossa, ele tá muito, tipo, oi, tudo bem? Acaba, pelo amor de Deus, acaba. Isso aí é a segunda, tá ligado? Laura. Meu nome é Felipe. Você tem quanto de altura? 36. Tô em 95. É bastante, né? É, sim. Tá bom. Gostei de você, viu? Obrigada. Aí o primeiro sim, primeira felizada. Pode dar um abraço? Pareceu um sim de, tipo, ah, eu tenho muita altura, assim. Mas foi um sim. É isso. Pode. Como que eu venho? Não sei. Não vai te incomodar, não? Não, tá tranquilo. É... Não, mas ele tá fazendo propositalmente. Não é possível. Que ele seja tão esquisito assim. Ai, me degustei. Não é possível. Eu tô, tipo, posso te dar um abraço? Não é possível. Não é possível. Isso é sim, viu? Tô me sentindo muito bem, cara. Tá? Porra. Selecionando mulheres assim, cara, nunca me aconteceu. A gente já teve três pretendentes, dois sims. Lembrando que você tem ainda mais cinco sims. É, mas vocês trouxeram muitas mulheres atraentes, cara. É. Oi, tudo bom? Seu nome é... Não fala. É Jéssica. Ai, ai, caramba, hein? É. É. Não, o Felca é um criador de conteúdo muito foda. Não tem como. Não tem como. Parece aqueles vídeos do TikTok, onde a pessoa vai falar, ah, eu sou muito boa em adivinhar nomes. Deixa eu adivinhar o seu. E vai falando todos os nomes possíveis e nunca adivinha, tá ligado? Não, viu? Carolina é atraente, simpática e tudo mais, mas tem que fazer o jogo virar, né? Posso falar próxima, assim? Uma coisa bem... Acho que sim. Uma coisa meio escrota, né? Próxima! Olá. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer em te conhecer. Prazer, prazer. Tudo meu, tá? Linda. Me agrada aí, pô. O que você sabe fazer? Um talento secreto que você tem, você pode mostrar? Eu sei cozinhar muito bem. O que você faz? De tudo. De tudo. Eu gosto de fazer pizza, nhoque. Você gosta de nhoque? Não. Pizza você gosta? É, não, não. Bom, mas os dois são bem fáceis. É, não. Também é fácil. Obrigada. Com certeza. Com certeza. É o jogo, faz muito fácil. Tem que falar sim ou tem que falar não? Sim. Nem fudei. Oi? Oi. Tudo bom? Tudo bem. Prazer, foi a certeza. Raíss. Você me conhece? Conheço. Da onde? A da vida. Tipo, minha amiga gosta muito de você. Ah, só amiga, você não. Não, eu vejo seus vídeos também, isso é muito legal. Eu posso te dar um abraço? Pode, claro. Ela foi mó fofinha, dá um abraço. É sim. Perfeito. Um beijo pra sua amiga, tá? Eu gosto de mulheres mais velhas. Pofa, gostei. Confuso sobre o pânico. É de propósito. Tá aí. Mais velha do que eu? Com certeza. Porra, sim, com certeza, cara. Sim, com certeza. É fácil que eu vou pra lá. Não, agora eu fico pra lá. Você vai pra casinha da surpresa agora. Mais velha eu gosto. Próximo. Foi de Milf. Como que é seu nome? É Beatrice. E o seu? Beatrice? É. Pô, Beatrice. Eu conheço um desenho que tem a passarinha da Beatrice. É o... Uhum. Behind the Garden Wall, né? Ué, gostei de você, viu? Eu sei das coisas, hein? E eu falo sim ou não, né? Tá pronto? Você me dá um abraço? Do... Behind the quê? Cara, complicou pra mim, cara. Porque eu tô escolhendo muito, entendeu? Deve estar difícil de escolher, né? Com vontade. É sim. Beatrice. Se tem a Beatrice lá de re-zero, olha só. Por causa do... Além do Jardim. Você vai ficar só nerd. Não, é porque você conhece, né? Eu gosto muito desse desenho. Você sabia que ele é inspirado no Inferno de Dante? Além do Jardim. Vai rápidas que eu boto não. Vai, 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 vai. É sim. Vai, sai rápido, sai rápido. Próxima. Tudo bom? Tudo bem, você? Tô bem também. Que bom. Qual time você torce? Que constrangedor. Ah, é? É. Eu não gosto, não. Não. Caramba, isso parte o coração, cara. Vocês estão me fazendo uma coisa que eu tô me sentindo um psicopata, cara. Próxima. Próxima. Olá, tudo bem? Tudo bom? Pofa, é mais carismática, né, que veio. Mais extrovertida. Você é extrovertida? Eu sou. Nossa, eu odeio pessoas extrovertidas. Sabia que sim? Sim. Porque eu gostei de você, cara. Eu acho que ele vai ter uma conversa bacana. Porque eu nunca conversei com uma pessoa extrovertida assim, mas... Você é extrovertida, né? Não, eu não gosto de gente extrovertida. Muito foda. É uma coisa diferente. Ah, legal. É, é uma coisa nova. Obrigada, viu? Tá, de nada. Eu que agradeço, viu? Lembrando que agora você tem apenas uma escolha assim. Puta vida, é difícil, hein? E as outras você vai ter que... As outras vai de ralo. É. É difícil, hein? Difícil. Porra. Próximo. Próximo. Puxa vida. Você viu o conselho, menina? Sim. Eu fui muito com sede ao pote. Daí quando chegou no final, não soube dizer. O que eu faria, entendeu? E aí, o que você faria? Ah, eu não sei também, né? Que brisa, né? Nossa, não soube. Foda, né? Fora das câmeras, tudo pode, né? Porque dentro das câmeras, a gente é uma coisa meio limitada, né? Você topa trocar uma ideia fora das câmeras? Não. Que? Eu sou muito boa. Por quê? Então... Nossa! O que é, então? Acho que é a energia, ó. Ah, é? Uhum. Cara de louco, psicopata. Fiquei triste agora, cara. Que clima é esse, cara? Pô, ficou difícil agora. Vocês estão com a mesma roupa, né? Vocês perceberam? Sim. Verdade, né, cara? Verdade, olha, já estão um casalzinho. Combinando, né? Sim. Mas é daí que tá, eu só tenho um número limitado de sims. E se eu der sim pra você, eu vou ter que dar não pra todas as outras, entendeu? Sem saber se eu tô na sim. Monogamia é assim que funciona, né? É sim, é sim. É sim. Mais um sim, o último sim foi dado. Eu não vou conseguir dar não pra você. Você é muito bacana, você é muito legal. Você também. Você é uma pessoa muito pura do... Eles já podem sair combinando do programão. Eles já podem ir pra um jantar iguais, entendeu? Fofos, como um belo casal. Você também. Você é uma pessoa muito pura, uma pessoa que tem luz, tá? A gente enfileirou todas as sete pessoas que você deu sim. E agora a gente vai dar a opção pra elas darem o sim ou não pra você. Ah, é? Mas e se eu for descartado, pô? Eu tava aqui pra descartar, não pra ser descartado, né, meninas? Então tá bom. De vergonha. Vamos continuar aí. Então das sete meninas, eu vou pedir pra quem não quiser mais estar num date com o Felca, que dê um passo pra frente. Fica alguém, tá? Fica alguém, por favor. Vocês têm algum motivo? É, eu tenho um presente pra ele. Não é bomba caseira não, né? Não acredito. Pra dar uma energizada. Mas por que você é a segunda menina que tá falando que eu tô com energia negativa? A energia tá negativa. A maluquinha das pedras sempre tem uma garota de vibes e tal. Nossa, eu tossi, agora meu nariz tá mó vermelho, velho. Parece que eu estou resfriada. Não, não é nada pessoal. Não, você me deu uma ametista, pô. Isso aqui é 500 gramas de ametista, pô. Faz bem, espiritualmente. Eu não tô com encosto não, viu, menina? Eu tô super tranquilo, tá? Você que tá com encosto. Não é o que isso, eu tô de quarto aqui também, ó. É, você que tá com encosto, não, esse quarto você não faz nada. E você, tem algum motivo? Eu tenho um outro date. É, por que você veio aqui, então? O que é isso? Porque eu achei que ia ser mais rápido. Você vai empilhando homens, assim, ao longo que você vai passando. Você empilhou mulheres aqui, né? Não, eu tô no jogo, pô. Eu também tô no jogo, da minha vida. Sim, eu na empresa, meus próprios sonhos. Eu acabei minha boca agora, cara. Eu disse que você me lacrou, viu? Então, pô, muito obrigado. Bom beijo pra você, viu? Obrigado, meninas, tá? Não temos inimizade. Aperto de mão, sem beijinho no negócio. Obrigada. Antônio, meu amigão, explica o que você trouxe aqui pra gente. Aqui eu peguei o sapato das meninas ali. Diferentes marcas, diferentes tamanhos, diferentes... Agora que eu tô me ligando. Um underline, Nick, underline, bom. Obrigada, A, pelo sub, miau. Amor. Obrigado pelos 29 meses de sub. Muito obrigado, Nick, bom. Agora que eu tô me ligando. Esse é o mesmo cara do Verdade ou Desafio, não é? É dele, não é? Que eu assisti semana passada. Das mães e filhas com... E João. Mães e filhas e João. Ah, agora que eu lembrei. Perentes odores. Top. Foi o Felca, nosso convidado, qual ele quer eliminar dessa rodada. Você tem lance com o pé, Felca? Ah, eu tenho, viu? Ah, eu quero cheirar, viu? Tá bom. É uma questão de especionamento mesmo. Claro. Saber onde você tá se metendo, né? É, claro, claro. Eu tenho uma história muito ruim com sapato e pé e cheiro. Cheiroso. Quer contar ou dá pra contar? Cheiroso pra caramba. Mentira. Usa tal que os caralhos. Sério? Porra. Fala, conta a sua história enquanto isso. Vai falando que eu vou cheirando aqui. Então, antes do Antônio contar a história, se inscreve no canal, aproveita, olha esse momento bonito. Sou o M&E de chulé. Se inscreve no canal do Paulo, porque é um projeto super legal, ele tá trazendo uma pessoa legal. Se inscreve, vamos fazer esse canal crescer. Obrigado, mano. Depois é... Empinho. Certo dia, tava eu numa balada, me envolvi ali com uma menina, E aí, vamos pra onde? Acabou a balada? Vamos pra casa dela, né? Você é chupador de pé, né, cara? Calma, deixa eu contar a história. Tá, conta a história, desculpa. Tava eu lá com a menina, no quarto dela, uma luz vermelha, um negócio. E ela de costas pra cama. De repente, ela se atira pra trás. Ela se atira, eu falei, opa, é agora. Vou me atirar por cima dela. No que eu fui, ela levantou, assim, a perna, fez assim. Falei, ué, que porra, né? No que eu olho pra baixo, tem um negócio subindo. O pé dela parecendo uma cobra, assim, ó, serpenteando o meu corpo. E só o dedão apontado, assim, fazendo um joia pra mim. Detalhe, acabando de sair da balada, noite inteira dançando. Dançando, né? E aí, não rolou um banho pré. E o pé subindo. Uh, isso aí. Nossa, aqui no hoje, um pé de chulê subindo nele, é isso? Tudo certo e nada resolvido. Obrigado, Corrado, pelos três vezes de sub. É nóis, viu? Obrigado. Nossa, eu, eu, mano, eu acho muito estranho o fetiche em pé. Nossa, eu acho que é meio padrão falar isso, né? Ai, acho estranho. Mas é, cara, pé. Tanta coisa numa mulher, entendeu? Você vai ligar pro pé dela? Agora é hora, né? Aí eu olhei pra ela, e ela assim, ó. Mordendo lábios, caralho, fazendo assim. Aí eu olho pro pé, o pé chegando, com o dedão assim. E eu olho, ela... E aí, foi isso. Chupou o pé dela, mano? Chupou, né? Tá aí, né? Cara, eu vou te falar a verdade. Eu fui escolher pra jantar agora, né? Ai, que nojo. Chupou um pé suado. Chupou. Inspecionando pela visibilidade, esse aqui passa. Esse aqui passa, feminino, bacana, tá? Esse aqui é Vans clássico, né? Vans também clássico. Esse aqui é... É o tênis da tia, da mais velha. Parece o brother, meu, cara. Parece o Lebron James. Não gostou do seu brother. Parece o Lebron James. Agora, inspecionando pelo cheiro, esse aqui tá pancada também, hein, cara? Mentira! Essa aqui não vai, não. Lembrando que a menina vai vir buscar, né? É o tênis de academia, galera. Eu gosto de falar por trás das pessoas, entendeu? Ah, entendi. Então a gente vai elogiar e tudo mais. Então vamos trazer a menina que é dona desse... Vou lá buscar o Lebron. As nossas cinderelas da Deep Web, né? Boa. Olha só. Ai, que pena. Me dá um abraço? Claro. Desculpa qualquer coisa, tá? Imagina. Ah, eu gosto do Lebron. Você não gosta, não? Eu gosto pra caramba, mas não queria beijar ele. É. Ah, é. Aí é triste. Eu gostaria de beijar o Lebron. Ah, eu gostaria. É. Ela era do Lebron. Tava torcendo pra ela, eles já estavam com a mesma roupa. Pô, eu gostei dela. É, então. Agora fodeu, porque os outros, o que eu mais gostei era ela, cara. Na próxima rodada, o Antônio, pode entrar, Antônio, vai trazer plaquinhas. Elas escreveram, Felca, como elas acham que é o beijo perfeito pra elas. A menos interessante. Que maravilha, hein? Você vai eliminar. Lento, com pegada. Interessante. Sim. Mão no pescoço e muita química. Nossa. Esse é o beijo perfeito. Mão no pescoço. Aqui, ó. E muita química, tem que ser cientista. Ha, 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 piadas. Atrás do cabelo, gostoso. Com pegada, pega bem, lento. Muita química. Tá bom, né? Molhado. Não, molhado, cara? Você fica babando na boca da pessoa, né? Não, eu gosto de um beijo perfeito. Porque eu com uso da língua, né? Não, eu não gosto, eu não gosto. Quando encaixa, essa aqui é mais prática, né? Cachorro tá bom, né? Essa aqui pede pouco, né? Deixei por último, porque ele é diferente. Com gosto de pó de melancia, 5 mil puffs. Também gosta de muita química. É, isso aqui gosta da química da nicotina, né? Isso, isso aqui é outro tipo. Ah, mas se eu tirar ela, ela vai ficar uma coisa muito cringe, né? Porque ela tentou brincar, cara. Mas o amor não é brincadeira, né, Felca? Tem isso um pouco. O amor é coisa séria, cara. E você não tá aqui pra brincar. Eu não tô pra brincar. Pra ela colocar com gosto de pó, de melancia, cara, ela tentou brincar e saiu mal. Essa aqui vai ser eliminada. Vamos descobrir quem é a próxima eliminada no coração de Felca. Nossa! É desespero mesmo, viu? Muito a cara, meu. Não, eu gostei muito da brincadeira. Você fuma pode? Não, não fumo nada, na verdade. Ah, foi só brincar. É. Eu gostei muito, só que... Eu achei que esticou... Muito engraçada a sua criada. Ficou demais, entendeu? Ficou demais, gente. Passando a linha, né? Passou. Felca, com isso, sobraram três. E agora, vou te dar a oportunidade de você conhecer melhor as três. Tá. A gente vai montar uma mesinha aqui. Opa! E você vai ter cinco minutos com cada pra conversar e trocar uma ideia. Puxa, cinco minutos? Cinco minutos. É tempo, hein? Restaram três belas e carismáticas mulheres, que apenas uma você vai escolher pra dar uma chance pra seguir a sua vida, sua caminhada de amor e romance. Eu não tô brincando, não, viu? Eu tô vendo. Eu vou trocar o número com ela, vou conversar com ela melhor, vou conhecê-la. Vou conhecer os pais dela, daqui a pouco eu tô no churrascão de domingo, cara. Antes do date show aqui começar, eu queria pedir só um clima mais... um negócio mais romântico aí pra vocês. Mais romântico. Como você tá se sentindo? Tô me sentindo esquisita. Esquisita, né? É, porque é muita pressão, muita gente olhando. Tá se sentindo esquisito, Felca? Ah, eu... não, não, tô tranquilo. Tô tranquilo, de verdade. É porque eu tô... Agora, parando pra pensar, eu acho que a bota é dela. Conhecer a terceira, então? É, eu não lembro a terceira, cara. Tá deslonjada agora lá atrás. E falhou a memória. Qual que é a terceira, meu? Olha ela aí, lembrei. Bem, pra você. Tudo bem? Bem. Lembrei. Puxa. Bacana, hein? Como é que você tá? Tudo bem, meu. Tudo bem. Mas e aí? Nossa, elas tão com o tênis que elas foram... Elas não levaram um a mais. Elas, tipo, pediram pra elas tirarem o tênis. Caralho. Pois é, Taos. Bem... E você, como é que tá? Nossa, ela é linda. Eu também. Ah, é, né? É. Tem isso também, né? Desculpa, foi um tópico sensível. Não, não, não. O que você usa no seu cabelo? Porque ele parece ser muito servoso. Você quer o namorado ou quer o amigo gay? Com o shampoo e condicionador. Qual? Calma aí também. Paga noz. Quantos anos anos? Deixa eu tá um... 22? Uh, longe. Você tá muito conservado. Você é uma pessoa muito bonita. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito jovem. Eu não vou acertar. 37. Meu pai amado. Você parece que tem 22 anos. Obrigada. Linda demais. Muito obrigada. É. É você ter um olhar intimidador, né? Obrigada. É intensa. Um olhar de pantera. Quem me daria as mãos? E... É, meu amor. Faltou o assunto, né? Mas quem que você gosta? Eu gostei. Eu acho que a minha favorita é a loira. Porque ela é a mais fofa, mais engraçada, tá ligado? Apesar do Felca ter essa vibe introvertida. Esse mood de, tipo, vou fazer as pessoas passarem vergonha. Vão me fingir de nerdão aqui. Bom, espero que seja fingir tanto, né? Porque, pelo amor de Deus. Sabe? Eu acho que a loira é a mais legal. Gosto de fazer assim. Pô, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de correr. Gosto bastante de planta. Tenho muita planta na minha casa. Você mora sozinha? Eu moro sozinha. Moro numa casa. Pô, eu tô vendo que você é uma pessoa religiosa. Isso aí é Santa Maria? Mas é só por estética. Eu não sou devota. Tem um cássio, né? Tenho. Você parece um pouco cássio também. Desculpa. Muito foda, cara. Muito foda. Tenho. Você parece um pouco cássio também. Desculpa. Desculpa. Muito foda. Eu também não acho. Eu também não acho. Mas você riu, né? Foi rápido. Foi do momento. Você prefere Marvel ou DC? Marvel. Com certeza. Ah, eu prefiro muito mais DC. Qual é o super herói favorito da DC? Batman. Sério? Você não gosta, não? Gosto. Mas ele é normal. Uma pessoa normal. Eu acho assim. Tipo, se ele tivesse super... Ele tem o cinto. Super legal. Deixa eu ver a sua tatuagem. Qual é a sua tatuagem? Ó, as minhas tatuagens são florais, mais flores. Eu gosto muito. E são merindis, né? Que são desenhos indianos. Eu gosto muito da Índia. Eu fui pra Índia em novembro. O que você faz? Louca. Doida. Gostar da Índia? Nessa live, não. Aqui nós já vimos muitos conteúdos aí da Índia. Nessa live aqui, não. É a loira. Não tem como. É a loira. É a loira. É isso. Não sou tempo livre, assim. Cara, geralmente ou escuto música ou vou andar de bicicleta. Ah, bicicleta é legal, poxa. Não dá muito certo às vezes. Ah, é? Aham. Por quê? Você caiu? É, eu abri a mão hoje. Caramba, que pena, hein? Não foi foda. Puxa, lamento. Sinto muito, viu? Sim. Da onde que o super-homem veio? Uma criptonita. Não, não. Qual que é o planeta do super-homem? Ai, esqueci. Vaza. Vaza. Vaza aqui. Vaza daqui. Pra você ou não. Eu me equivoquei, viu? Vai descansar, viu? Vai descansar em casa. Nossa. Tudo pelo... Cripton, porra. É. O planeta é cripton. Pessoa não sabe disso, pô. Como que a gente vai conversar? É. Mas o que você gosta de fazer, assim, no seu dia a dia? O que você sai, assim, aqui em São Paulo e tudo mais? Eu gosto mesmo de fazer churrasco em casa. E a gente faz sempre uns eventos em casa, karaokê. Mas a gente faz de cogumelo, da morrinha. Não, mas eu não gosto de quem come animal. Ah, infelizmente eu como. Pô, eu gostei muito de você. Você é uma pessoa muito bonita. Obrigada. Final de mais um date. É, eu tô um pouco envergonhado, cara. Se despedir, hein? Eu fiquei um pouco envergonhado com ela, entendeu? É porque... Não precisa olhar pra cara dela, cara. Você é uma pessoa intimidadora. Obrigada. É o seu olhar, né? Mas tá bom, né? Beijo... Beijar não, né? Que cara, né? Acabou já? Acabou, mano. Mas tô gostando de conversar com ela. Ah, mas aí, daqui a pouco você guarda pra mais. Pô, eu gostei de conversar com você, viu? Muito obrigada. Prazer mesmo com você, tá? Prazer é meu. Tchau. Beijo. Você gostou, mano? Gostei pra caramba, cara. Ela é massa, né? Porra. Massa demais, cara. É uma mulher mais madura, né? Impede alguma coisa? Nem um pouco. Ajuda as coisas, né? Ajuda, né? Eu gosto de mulheres mais velhas, cara. Tem muito a nos ensinar, né? Um abraço, né? Um abraço. É que eu quero uma mãe, sabe? Então, tá bom, né? Obrigada, viu? Foi um prazer. Poxa, foi um prazer meu, viu? Pedindo pra falar que vocês tem menos com a Rony. Fica com isso. Foi muito legal te conhecer, tá bom? Caralho. Que que é isso, mano? Pediram pra falar ainda. Que é errado, então? O personagem não funcionou. E quem é palmol? Não sei o que elas gostariam de... O que você tivesse feito. É isso, né, cara? A gente tentou nosso melhor. Aí a gente é tirado com palmol, né? Você vai ficar sem ninguém? Não, não. É... Será, cara? Vai ficar... Vou ficar assim? Mãos abanando? Eu peço até desculpa, entendeu? Porque nem era pra acontecer isso. Não sei como é que você quer... Tocar, entendeu? Eu não sei também, cara. Pega aquela que saiu, cara. Ela gostou de mim. Tá aí ainda. A que saiu lá. A que tem o pé pancada. Obrigado. 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 Antônio, não sei. Não, não entendi nada. Faz velho. Claro. Eu vim pra... A gente falou que eu sou palmol. O meu tá bom. É broxa, é broxa. É cabaço. Não saber fazer as coisas. Não saber falar com as pessoas. E você não sabe... Pessoa burra. Você é burra. Você não é. Você não sabe. Você falou tanta coisa inteligente. Você é peca, eu sou psicólogo? É mesmo? É. Ajuda aí então, pô. Estufa o peito como se fosse uma pomba. E vai falar o que seu coração tá mandando falar. Tá, chama lá então. O que? Obrigado, viu? Mas não vai fechar? Eu não tô entendendo. Eu tô... Eu tô... Eu fiquei meio... Não sei, não sei se foi rendente. Como assim? Sei lá, mano. Era pra você acabar legal com uma aqui, entendeu? Beijo. O apresentador decepcionado. Tá falando sério? Sim. Mas vai ficar assim? Eu vou ficar sem ninguém, pô? Eu vim aqui, eu vou ficar sem ninguém. Eu vou sair com a mão banana, cara? É que a gente não arma, entendeu? Tem que gostar mesmo. A gente não arma. Não, tá bom. Eu bora pra casa então, cara. Eu peço até desculpa, assim. Tá bom. Tá bom então. Vai tirar a mesa? Quer que eu vá embora? Porque acho que o pessoal precisa... Tá bom então, cara. Muito foda, gêmea. Que merda, hein? Onde que eu vou embora? Onde que eu saio? Ah, eu vou pra minha casa então, cara. É isso! É isso! Nossa, isso aqui foi genial, cara. Depois de ser chamado de pau mole. Não dar certo com nenhuma menina. É isso. Ai, é foda, cara. Meu Deus do céu. Muito bonito ver o Felca depois de anos saindo de casa e vendo a luz do sol. Socializando. Inspirador, sim. Socializando muito, muito. Mesmo, assim, sabe? Agindo como um bom nerd estranho. Agiria, assim. O estereótipo do nerd esquisito num encontro. Como assim? Você não sabe o planeta que o Superman veio? Ah, não vai dar. Você não é a mulher certa pra mim. Que foda! Quem diria que o Paulo disse ser um quadro no Fred mais 10, ter um canal massa desse? Fred mais 10? É que, assim, eu não conheço, entendeu? Eu conheci recentemente. Eu não sei muito bom. Era do canal Desimpedidos. Canal de futebol. Ah! Tá explicado. Por que que eu não conheço? Eu não sou muito fã de futebol, não. Pô, a mais fofa ali mandou embora, exatamente. A loira. Eu tava torcendo por ela. A menina lá da roupa. Mas eu acho compreensível. Eu também achei estranho o tênis dela. Eu não usaria aquele tênis. Não tinha. Não usaria. Mas, enfim. Usaria pra, tipo, ir na academia, né? Fazer uma caminhada, mas, tipo, pra ir no programa, assim, não ia estar dando certo, não. Quem foi o campeão brasileiro de 87? Pô, cara, não vou estar sabendo responder, entendeu? Porque, assim, eu não manjo de futebol. Mas não respeito também quem manja e vive pelo futebol. Pelo amor de Deus. Vá casar, o que fazer? Hater de futebol. Felca não é esquisito. Ele tem a vibe de um ancião rejuvenescido. Ah, Freeran, se fosse num programa desse. Felca conseguiu ter uma personalidade diferente em todos os vídeos que ele participou. É verdade. Verdade. Em cada programa. Bom, eu vi. Eu vi dois programas dele. Mas, realmente, pelo menos com as meninas ali. Com cada menina, ele tava de um jeito nerd, esquisito, diferente pra cada um. Podcast do Cross. Do Cross é quem mesmo? Ah, eu vi o do Groselha Talks e ri muito. Mas também ver é um pouco forte. Porque, tipo, assim... Eu tava fazendo thumbs pros canais. E tava de fundo com isso, entendeu? Com o podcast. O podcast do Tail Cross, ele mesmo? Eu sabia que você tinha podcast. Me chama, Tail. Vamos bater um papo. Eu gostei da Loria desse vídeo. Desde os outros vídeos que ela participou. Muito legal. Ela já participou em outros? Eu gostei dela também. Muito gente boa. Tão, assim... Desinibida, sabe? Mas é isso. Um bom vídeo aí. Quem você tá vendo no YouTube, deixa o like. Se inscreve. Tem mais reações do Felca aqui no canal. Então, dá uma olhada aí. E me segue nas redes sociais. É Katia Flavia. Me segue lá. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto